E lá vem ele outra vez, hein? Balançar novamente, não tem jeito Se tem gol, tem passinho do Thiago Galhardo, vem que vem! Brasil! Go G2G! Entrou, entrou em campo, tá bagunçando tudo Maestro do Bozão, tá jogando um absurdo Tocando, griblando, esse joga de terno Da frente do goleiro, não tem jeito, o gol é certo Na comemoração, ninguém vai ficar parado Balançando o corpo, mexendo o pezinho, jogando as mãos pra cima e pra baixo A torcida do Bozão, no passinho do Galhardo Balançando o corpo, mexendo o pezinho, jogando as mãos pra cima e pra baixo É no passinho, no passinho, no passinho do Galhardo Passi, 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 no passinho do Galhardo É no passinho, no passinho, no passinho do Galhardo É no passinho, no passinho, vai o Thiago Galhardo, rapisca! Mais uma produção Gatinho DJ Geral já tá fazendo o passinho do galhado Geral já tá fazendo o passinho do galhado Ih, lá vem ele outra vez, hein? Vai lançar novamente Ih, lá vem ele outra vez, hein? Vai lançar novamente